Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e bem galera, tô aqui de volta, dessa vez eu vou testar com vocês um mod bem divertido aqui no Minecraft, ele se chama mod de física e galera, ele faz com que o Minecraft se torne mais realista, ele dá uma dinâmica bem interessante aqui no jogo, então por exemplo, eu vou escolher aqui um local, vamos quebrar aqui esse bloco e vocês vão ver que o bloco vai meio que se quebrar de uma forma mais real, isso é muito legal, vejam só, pronto, quebrei aqui esse bloco, deu pra ver que soltam aqui alguns pedaços dele, os estilhaços, inclusive eu posso até empurrar galera, então vejam só que coisa bacana cara, muito legal aqui esse mod, muito realista e eu pensei no seguinte, nós estamos agora entrando na segunda parte da atualização Caves and Clips Update, que é a atualização das cavernas e pinhascos do jogo, e por isso eu pensei que seria bem bacana a gente tentar destruir, derrubar, por completo, ou pelo menos tentar derrubar, não sei se vai ser possível ou não, uma montanha aqui no jogo, então particularmente essa versão aqui é 1.17, as montanhas ainda não chegaram oficialmente nem pra teste nessa versão, porém, algumas gerações mais antigas de Ceres, raramente você pode encontrar montanhas gigantescas, que é o caso dessa montanha aqui, ela tem aproximadamente 254 blocos de altura, e altura é realmente absurda galera, e cara, já vamos começar aqui, aos poucos mesmo, esse mod aqui, ele, já vamos começar a quebrar mesmo, só avisar que ele tem algumas opções que você pode, é, aumentar o tamanho dos blocos, pode começar a quebrar numa proporção maior, e é exatamente isso que eu vou fazer, só deixa eu mostrar uma coisa antes pra vocês, caso eu quebre aqui, é sabre galera, é uma coisa bem interessante, se eu quebrar aqui a base dela, por exemplo, se não o bloco acima, ela cai por completo, cara, vejam só que coisa bacana, meu, é muito divertido, é muito bonito também, e um mod muito bem feito, vamos lá, é, quebrando por um não vai dar certo, obviamente, então vamos tentar aumentar aqui um pouquinho a proporção do jogo, tem aqui essa opção de física, então deixa eu ver aqui, cara, tem uma opção que você quebra uma, mas faz um estrago enorme, deixa eu ver aqui qual é, eu acho que é essa aqui, uma das opções é essa, vou colocar aqui no máximo essa, e também já vou aproveitar e pegar a TNT, porque vai ajudar bastante aqui, na hora da explosão pra quebrar os blocos, deixa eu começar a quebrar, não sei se vai dar certo mesmo agora, vamos ver, opa, é galera, já melhorou a coisa, hein, nossa galera, vejam só que, meu, tô derrubando a montanha, cara, tá até travando aqui, cara, olha que coisa bonita, galera, ah, muito legal, tem até uma opção aqui que você pode escolher o tempo que o bloco vai ficar existindo, vamos dizer assim, eu vou diminuir, quero que eu vá destruindo e rapidamente ele vai embora logo, porque isso não vai ficar muito pesado, cara, aqui que eu destruo a montanha toda, não vai dar muito certo não, cara, muito legal, vejam só, dá a impressão que quando você destruir assim, uma parede mais vertical, ele vai até o final dela, deixa eu ver aqui, destruir aqui, é, muito bacana, mas vamos usar o que interessa, eita, quebrei logo no meio da montanha, vou colocar bastante internet aqui, espero que dê certo, galera, vamos ver como é que vai ser aqui, é só me afastar, cara, olha isso aqui, é, galera, explodi a, nossa, tem até uma parte interna aqui da montanha, é, galera, obviamente, explodi a montanha inteira, não vai dar certo, daria um trabalho imenso, porque a montanha é gigantesca, mas já deu pra dar um efeito bem bacana aqui, pra dar uma travadinha aqui, mas vamos ver agora, é, cara, caiu bastante coisa agora, hein, vou continuar subindo aqui, tem uma opção aqui, deixa eu ativar também, que a gente pode alterar, peraí, opção de física, essa aqui, escala de objeto, ela faz com que o bloco fique muito maior, então, por exemplo, vou quebrar aqui, e olha só o tamanho que ficou, cara, é muito louco isso aqui, galera, é muito louco, ele deixa o bloco bem grandão, cara, você pode até empurrar se quiser, vou quebrar aqui, beleza, empurrar, legal, cara, é muito bem feito essa moda aqui, galera, deixa eu diminuir essa opção aqui, pra tentar deixar mais real mesmo, e aqui eu também a mexi, era essa aqui, gravidade, aqui, no caso, a gravidade de X, são os lados do jogo, então, por exemplo, acho que é o lado direito ou esquerdo, se eu aumentar aqui ao máximo, 250, é como se tivesse uma ventania muito forte, que carregasse esse bloco aqui que eu quebrar, então, olha só, olha que louco, cara, gravidade totalmente puxando ali pra aquele lado, posso fazer a mesma coisa pro outro lado também, é isso que eu vou fazer agora, tô vindo aqui em opções de física, gravidade, puxar totalmente pro lado contrário, interessante que o modo é muito bem feito mesmo, você pensa assim, ah, se eu colocar pro outro lado, ele vai calar, e no caso, ele vai atravessar os blocos, mas não, o aparelho vai impedir com que ele atravesse, então, é muito bem feito, cara, a física é muito bem trabalhada aqui no jogo, os modos mais divertidos que eu já testei aqui no Minecraft, bem bacana. Tem umas opções, obviamente, mas eu não vou mostrar tudo, porque tem muita coisa mesmo, pra tentar fazer um estrago um pouquinho maior nessa montanha, né, galera? Eu já fiz aqui um certo estrago, mas dá pra fazer mais. Eita, agora sim, agora caiu muita coisa, cara. Olha aí, tudo esmoronando. Eita, caiu um gatinho aqui, só que não tira a dona dos bichos. Eita, galera. Meu amigo, olha isso. E, pessoal, tem uma coisa aqui também, eu vou pegar um mob de cobaia, pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, a vaca mesmo. pegar a vaquinha. Caso eu mate o mob, ele também tem animação, quando morre. Também, olha só. A vaca, olha. Cara, é muito real esse mob aqui. É como se ela realmente caísse de uma forma bem realista. Posso empurrar também, olha. Empurrei. Elas estão desaparecendo assim rápido, mas, como eu falei anteriormente, eu posso colocar pra elas ficarem assim por mais tempo. Mas, acaba que não dá muito certo, em grande escala, porque acaba lagando demais o jogo. E vamos lá, galera. Tentei fazer minha parte aqui, mas, realmente, a montanha é enorme, e não vai dar muito certo, não. Fazer o aqui mais um último teste com a TNT. Será que eu vou lá? Olha ali. Olha aí. Ah, galera. Olha isso aqui. Meu Deus, o que eu fiz aqui no jogo? Cara, o TNT deu certo, hein? Fez um estrago tremendo aqui, cara. Deixa eu colocar mais aqui. Tá chegado. Deixa eu ver aqui. Tomou na altura 180, 170, mais ou menos. Quando chegar em 120, eu paro e começo a colocar TNT. Não, 150 tá bom. Aqui tá bom. Vou ativar aqui, colocar... Cara, no máximo não. Máximo acho que vai lagar tudo. Vou colocar em 3. Já é um tamanho bem bacana pra gente conferir aí a explosão. Vamos lá. 3, 2, 1, já. Lá vai, galera. Lá vai. Nossa, olha isso. Não, galera, também. Meu Deus do céu. Não deveria ter dado tanto. Beleza, voltei aqui. Realmente, travou bastante. E vou conferir agora, estrago, como é que ficou. Nossa, galera. Chegamos aqui. Cara, olha só essa área aqui fechada. Cheio de imóveis. Galera, esse teste aqui não valeu. Travou muito. Eu vou diminuir mesmo aqui a escala. Desse jeito, não ficou muito legal. Deixa eu colocar aqui um mesmo. Não tá bacana. e vamos escolher outra área para explodir. Dessa vez, vou tentar escolher o outro lado da montanha. Talvez uma parte mais baixa. Vou ver aqui. Pronto. Tem essa parte aqui onde tem algumas vilas. Acho que vai ser bacana aqui, hein? Eita, quebrei aqui só. Vamos usar um quarto do teto e destruir a metade da casa. Dessa vez, não vai travar não, hein, galera? Dessa vez aqui, estou sentindo que vai dar certo. Golem foi mal, mas você deveria sair daí, amigo. Vamos ver, galera. Vamos ver. Essa aqui está dando para acompanhar melhor, apesar de estar travando bastante, mas pelo menos deu para ter uma ideia bacana. É, galera, essa daqui foi a minha missão de destruir a montanha. Destruir, acho que uns talvez 20% dela, esperar que fosse mais, mas é isso. Realmente, acaba sendo bem difícil porque a montanha é muito grande. Mas eu notei que, por exemplo, eu pegar uma superfície mais vertical, que não tenha tantas imperfeições como a montanha, acaba que eu consigo destruir mais rápido. Então, por exemplo, se eu destruo aqui, vai chegar até aqui. Se a montanha fosse um paredão, realmente, seria mais fácil. Então, vejam só. Cara, show de bola. Muito bacana isso aqui. E, galera, isso daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse mod que eu trouxe aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Caso vocês tenham alguma sugestão de alguma coisa que eu poderia destruir, comenta aqui embaixo. Ou então, se vocês apenas quiserem conferir mais coisas aqui desse mod, existem sim mais opções que eu poderia mostrar para vocês. Poderia mostrar mais ou menos como ficaria uma mineração numa mina. Poderia mostrar mais estruturas do jogo. E, cara, esse mod aqui é sensacional. Tem aquela parte também dos mobs. Então, os mobs ficam morrendo de uma forma diferente. Não tem só aquela opção. Existem outras que o mob, vamos dizer assim, sai mais cortado, vamos dizer assim. Eu poderia mostrar para vocês o vídeo futuro. Olha só o cacto. O cacto é legal demais, cara. Parece até que realmente está explodindo o item. Parece aquele efeito do Thanos que vai se desintegrando. Mas é isso, galera. Espero que vocês já curtiram o mesmo. E então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou! Tchau! Tchau!